Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês os meus coloridos do mês de março. Já deixei aqui alguns para vocês terem um spoiler do que vai ter neste vídeo. E eu já adianto que esse mês eu colori bastante. Nossa, foi muito legal! Então eu quero compartilhar com vocês os meus mais novos coloridos. Vou começar mostrando este aqui da Rita Berman, que é o que tem aquela lupa com a belinha na capa, né? Que foi este aqui já em ritmo de Páscoa. Este foi o último colorido que eu fiz no mês e olha só como ficou. Este fundo aqui eu fiz com Norma Pastel e ele é muito bom para fazer fundo, né? E o colorido foi com Tris, o Tris Megasoft de 72 cores. Também da Rita teve um outro, que foi deste livro aqui, que é da Primavera. Eu amo esse livro. E foi este aqui. Eu até postei lá no Instagram, quem me acompanha lá já viu. E eu também amei o resultado final. Eu fiz o fundo com aquele efeito cascata com lápis tom pastel e fiz ele todo em tom pastel também. Quase todo, né? Eu quis fazer uns detalhes que chamassem a atenção e eu achei que super combinou. Agora eu vou compartilhar um colorido deste livro aqui, que é um dos mais novos que chegaram para a minha coleção. Bom, ele é muito fofinho, já tem review dele aqui no canal. E eu fiz também um no ritmo de Páscoa. Colorei um bem fofinho com ovinhos de Páscoa, coelhinho. E olha só como ficou o resultado final. Eu usei aqui o Super Soft e acho que o Prisma Color. Acho que eu fiz uma mescla dos dois. E aqui eu usei lápis neon. O fundo foi com lápis de cor tom pastel também. Eu fiz aqui um sol com uma bordinha dourada. Olha só que charme. E a asinha aqui da minha fadinha tá toda brilhosa com caneta glitter. Amei o resultado final e eu amei esse livro. Ele é muito fofinho, gente. Um outro foi do Nice Little Town 6. Que foi este aqui. É o da capa, né? Que a gente coloca o nome. Não é a capa, né? É a segunda página do livro que a gente coloca o nome. Eu fiz aqui um... Eu colori com o Super Soft. Fiz um fundo aquarelado com aquarela de pastilha. E fiz a borda aqui, ó. Com caneta posca preta. Super Soft nesses livros dessa coleção do Nice Little Town. Eita! Dessa coleção Nice Little Town fica perfeito, gente. Um lápis macio fica bom. E aqui atrás a folha é meio ruim, né? Então, quando a gente aquarela, ela fica um pouquinho amassada. Mas nada demais, olha só. Porque... E não tem problema porque não tem desenho lá atrás, né? Então, super tranquilo. E eu tive um acidente com a minha posca, gente. Olha isso. Manchou até o desenho de trás. Eu... Fui passar ela aqui e apertei sem querer. Aí fez aquela lambança. Ainda bem que foi na beiradinha, né? Senão tinha manchado o desenho todo. Mas tá bom. Agora, eu vou mostrar um do Fire Tales. Que eu amo esse livro. Que foi... Este aqui. Gente, eu amei esse colorido. Eu comecei fazendo uma mistura de cores aqui. E no final ficou super legal. Eu amei. Eu colorei com Prismacolor. E ficou assim. O fundo eu aquarelei com aquele lápis da Stadler. Lápis aquarelável, né? Da Stadler. E aqui eu fiz com Super Soft. Esse fundo aqui de baixo. O resto foi com o Prismacolor. Amei demais o resultado final. E a página de trás não fica amassada. Não fica enrugada. Nem nada. Pode aquarelar tranquilo esse livro. Amei. Um outro colorido foi dessa fofura de livro aqui. Que é da Miki Takei. Que é o Colors Make You Happy, né? Aquela coleção que tem três livros. Cada um mais lindo que o outro. E eu estava louca pra fazer este desenho. Eu colori, né? Estava muito querendo fazer. Mas estava sem inspiração. E aí me deu. Eu estava folheando o livro. Me deu vontade. Eu fiz. O fundo preto. Eu fiz esse fundo preto com lápis de cor. Foi lápis de cor da Faber-Castell, se não me engano. E o colorido foi com os lápis de cor da Tris. E Super Soft. Eu fiz uma mescla dos dois. Outro que eu também amei, gente. Ai, eu fiquei apaixonada com esse colorido. Aqui eu aquarelei o fundo. E a parte da árvore aqui. Do mato, da graminha. E a página de trás. Está perfeita. Não teve problema nenhum também, ó. Então, super tranquilo. Esse aqui, no livro da Daria Song, o Feitiço do Tempo. Tem três vídeos aqui no canal, que é o passo a passo deste colorido que eu compartilhei com vocês. E, gente, eu sinceramente amei, apaixonei por este colorido. Nossa, já tinha muito tempo que eu queria fazer. Eu amei colorir este aqui com vocês, gente. Nossa, foi muito legal compartilhar com vocês. Fiquei feliz que teve gente que reproduziu, né? E eu fiquei muito, muito feliz. Tanto com o resultado final, quanto com a companhia de vocês, né? É muito legal quando vocês reproduzem algum tutorial. Ou se inspiram, né? Porque aí a gente vê que a gente não está aqui à toa. Ai, é muito legal. Eu amei esse resultado. E no próximo mês, a gente vai fazer esta página aqui juntos, tá bom? Agora, desse livro maravilhoso que eu amo, que é o Selva Mágica, da Johanna Basford. Foi esta página aqui. Eu estava sem inspiração. E aí, eu resolvi me inspirar na minha página do lado. Aí, era um fundo preto. Então, eu já imaginei que eu queria fazer um fundo preto. E aí, foi vindo a inspiração, né? Essa página do lado, eu fiz... Vocês podem ver que o fundo preto está todo manchado, né? Porque eu fiz com posca. Só que a minha posca estava acabando. E este lado aqui, eu fiz com tinta PVA preta, que é uma da Acrilex. Ela é uma tinta fosca. E olha como fica bonito o fundo, fica uniforme. Olha a diferença do fundo com a posca preta, pro fundo com a tinta. Que perfeito que fica. Então, eu amei também o resultado. Essa parte laranja aqui, eu fiz com os lápis laranja e amarelo de tom pastel da Assis. Aquela caixinha da Assis Creatique. Então, eu fiz o fundo com eles. E colori aqui também com tris. Tinha muito tempo que eu não usava tris. Então, esse mês, eu resolvi usar em vários coloridos. E aí, ficou assim. Mais um da Johanna, que é o World of Flowers, que eu também amo esse livro. Ele é muito lindo. E, ah, deixa eu abrir um parênteses. Toda vez que vocês veem essas capinhas aqui nos meus livros, vocês me perguntam onde eu fiz. Ou onde eu comprei, né? É uma amiga aqui de BH que fez pra mim, mas eu acho que ela não faz pra vender. Mas eu vou indicar pra vocês a Dona Trivida. Ela tem um Instagram. E lá, vocês podem encomendar essas capinhas aqui, ó. Que ela vende. Tá bom? E é muito bom pra proteger nossos livros, né? E o colorido deste mês... Foi este aqui. Meu livro tá todo despencado, gente. Ai, meu Deus. Foi esse aqui. É, o fundo também foi com Norma Pastel. Esse lápis é muito bom pra fazer fundo, né? E aqui eu fui mesclando o Norma Pastel com mais dois tons do Super Soft. E aí, ficou essa mescla de cores aqui dentro. O colorido foi com Prismacolor. E esse foi o resultado final. Eu amo esse livro. Então, eu fico muito triste que ele despencou. E eu tô morrendo de dó de acabar ele. Eu acho que vou ter que comprar outro dele depois, gente. De tanto que eu amo. Agora, um da Eiri ou Eiri. Eiri. Romantic Country. Esse aqui é o 2. E o colorido foi este aqui. Foi uma parceria com minha amiga Vanessa. E a gente coloriu com o Stadler aquarelável de 36 cores. Esse lápis é perfeito, gente. O fundo do céu. Eu fiz aquarelando com o Stadler mesmo. E aqui no mar, eu fiz com o Super Soft. Eu fiz uma mescla de três tons do Super Soft. E depois eu fiz uns detalhes com a caneta branca. E ficou assim. Amei, amei, amei. Teve também colorido no livro da Kanoko Eguza. Esse aqui é o menuê. E o desenho... O que eu escolhi foi este aqui. Amei. Colorir esse monte de vestido. Esse papel de parede eu fiz com lápis de cortom pastel. Foi da Assis também. E o colorido foi com Prismacolor. Eu usei aqui uns detalhes de caneta dourada. Caneta prateada. Caneta com glitter. Caneta tom pastel. E a página de trás, perfeitinha. Então, da Kanoko foi só esse. Tem também da Maria Trolli. Que foi uma parceria com a Gabi, lá do Instagram. Eu colori usando os Castor. E o meu fundo foi com aquarela metálica. Olha só. E ficou assim. Todo brilhosinho. Todo metálico o meu fundo. Ai, gente. Eu amei esse colorido também. E amei a parceria. Eu colori... Ai, eu falei, né? Colori com o Castor. De cento e vinte cores. Da Hannah foi este livro aqui. O Spirit Animals. E o desenho que eu escolhi foi este aqui. Eu também apaixonei. Eu não sou muito de usar vermelho, né? Tons de vermelho e um colorido. É muito raro. Mas esse aqui eu já planejei fazer com esses tons. E aí, no final, eu achei que ficou super legal. Amei. Esse fundo aqui, verde, eu fiz com lápis de cor tão pastel também. Provavelmente foi da Assis. E o fundo preto foi com lápis de cor. Também. Eu amei fazer fundo preto esse mês, né? Acho que já foram três. Dois com lápis de cor. Tá acabando, viu, gente? Teve colorido nesse livro aqui da Clara Marcova. Que foi o último que ela lançou. E foram dois coloridos. O primeiro foi este aqui. Que foi uma parceria com a minha amiga Karina. E eu amei fazer esse fundo. Foi com Prismacolor que eu fiz o fundo. A Karina me chamou de doida. Mas, como o espaço era pequeno, não achei que fosse gastar muito. E não gastou muito. Mas, ficou super legal. Achei que super valeu a pena. Colorido todo foi com Prismacolor. Inclusive o fundo. Aliás, exceção daqui de baixo. Que eu aquarelei. Então, aqui deve ter sido o Stadler. Esse matinho aqui foi aquarelado, tá? O restante foi todo Prismacolor. E o segundo colorido. Foi este aqui. Que também foi uma parceria. Com as minhas amigas. As colorideiras de BH. A gente fez uma videochamada com algumas, né? Que podiam naquele horário. E fomos colorir. Esse fundo aqui, eu fiz com uma mescla de Super Soft com Prismacolor. Eu peguei, eu parti do azul, cinza e roxo, né? Eu fiz um degradê. Eu achei que ficou bem diferente. Ficou legal. E o fundo aqui embaixo foi todo com Super Soft. Eu colori o matinho todo com Super Soft. Meio em clima de Páscoa também, né? O colorido só tinha o coelhinho. Mas eu transformei as pedras no jardim em ovinhos de Páscoa. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Olha só. Achei que ficou legal. E pra finalizar. Teve mais um da Clara Marcova. Que foi este livro aqui. E o colorido foi esse. Eu fiz porque foi o desafio do mês de março, né? Lá do grupo da Clara. E olha só como ficou. Eu fiz esse laço aqui, gente, com lápis de cor dourado da Prismacolor. Olha que coisa mais linda. Ele é muito lindo. Também amei o resultado. Bom, então é isso. Esses foram os meus coloridos de março. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que sirva de inspiração, né? Pra vocês fazerem algum desses. Ou inspiração de fundo. E eu espero que vocês tenham gostado de ver. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like. E se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Um beijo e até o próximo vídeo.